TV Nikkei, Espaço Nippon Country Club Futebol é a paixão nacional. No Nippon é um dos departamentos mais organizados e com uma boa infraestrutura para a prática do esporte. No nosso departamento de futebol, nós temos duas modalidades, que é o futebol de campo e o futebol futsal. No futebol de campo, a gente tem dois campos oficiais com arquibancadas, dois vestiares cada um e nós temos dois campos society e também nós temos o campo tiba, que é chamado como campo tiba, que é para a categoria infantil. E nós temos também o nosso quiosque do futebol, que nós recebemos todos associados para o almoço de todos os domingos, a nossa secretaria, temos duas lanchonetes aqui, e também nós temos o nosso quiosque do futsal. Agora, a quadra de futsal é tudo completo, nós temos o painel eletrônico, com arquibancada, tudo para atender a necessidade dos associados. O calendário do departamento de futebol do Nippon é muito intenso. São centenas de praticantes e mais de 40 equipes nas várias modalidades do futebol. A gente realiza já há alguns anos, são dois campeonatos principais de futebol de campo. O primeiro inicia-se em fevereiro, mais ou menos, vai até o mês de junho, e o segundo inicia-se a partir de setembro e vai até o final de ano. Nesses dois campeonatos, a gente consegue reunir, ou consegue atingir uma média de 520 participantes diretos, no campeonato de adulto. Fora isso, nós temos também a participação no ginásio, no ginásio poloesportivo, do pessoal lá do feminino, a categoria feminina, e a categoria menores, que no total ali, cerca de 150 participantes direto dos campeonatos internos de futsal e futebol society, da categoria menores. Não é preciso ser Neymar para jogar futebol no Nippon. É preciso apenas disposição e gostar de churrasco e cervejinha com os amigos e família.